Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, vamos aproveitar essas corridas online aqui pra gente trocar uma ideia sobre o lançamento do Forza Horizon 6, que todos os dias a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você quiser correr com a gente, o link da Twitch tá aí fixado nos comentários, beleza? Então, mano, o Forza Horizon 3 foi lançado no dia 27 de setembro de 2016, o Forza Horizon 4, dia 28 de setembro de 2018, e o Forza Horizon 5, dia 5 de novembro de 2021, baseado nas pesquisas do Google. Pelo menos o ano é certeza, mas a data altera dependendo do site que você olha. Ou seja, a gente tá aí numa janela próxima de lançamento do Forza Horizon 6. Isso se a gente for basear no histórico de lançamento da série, né? Geralmente ocorre a cada dois a três anos. E eu não me surpreendo se o Forza Horizon 6 foi lançado esse ano. O que você acha? Esse ano ou ano que vem? Quando o Forza Horizon 5 foi lançado, eu fiquei muito surpreso, principalmente com a quantidade de detalhes que o jogo trouxe pra gente no intervalo pequeno, né? E mesmo assim, o jogo chegou com alguns bugs, né? Mas hoje o jogo tá rodando liso aí, tá muito bom na maioria das plataformas. Na minha opinião, o Forza Horizon 5, no seu lançamento, teve menos problemas comparado com o atual Forza Motorsport, que tá enfrentando muitos problemas. E eu acredito que a Microsoft hoje tá preocupada com o Forza Horizon, principalmente porque o Forza Horizon, hoje, ele é muito mais importante pra Microsoft do que o Forza Motorsport. Então, eu acredito que eles vão dar uma atenção muito maior e melhor ao Forza Horizon 6. Depois do lançamento do Forza Horizon 5, a gente viu que os desenvolvedores da Playground Games têm o seu próprio motor gráfico, têm a sua própria física. Tanto é que eles melhoraram a física do jogo. Eu falo que o freio do Forza Horizon é muito melhor do que o do Forza Motorsport. Eu acho muito mais gradual, principalmente quando você utiliza um freio de corrida. Então, eles são capazes de trazer a sua própria física. E se eles utilizarem essa base que já temos aqui, vai ser muito mais fácil pra eles lançar outro Forza Horizon. E com a probabilidade muito menor de ter problemas de bugs, principalmente porque eles já têm essa física, eles já trabalham com esse motor gráfico. Agora, se eles utilizarem o novo motor gráfico do Forza Motorsport, eles têm que tomar cuidado pra não ter os problemas que o pessoal tá tendo lá. Eu prefiro muito mais eles trabalharem com essa física aqui, que já tá funcionando muito bem. Pra quem não sabe, na nova física do Forza Motorsport, você tem que colocar transmissão de corrida em praticamente todos os carros. E aqui no Forza Horizon, se ter aquele esquema de carros RWD Full Power e você ser obrigado a colocar transmissão de corrida, aí muita gente vai ter que dar um downgrade de potência em seus carros. Mas a vantagem da nova física do Forza Motorsport é o nível de aderência dos carros, que é excelente. Muitos jogadores experientes falam que é tipo o Gran Turismo, qualquer carro de qualquer classe tem uma manobra muito boa. E realmente no Forza Motorsport novo, a manobra é excelente mesmo, a física é muito boa. Outro assunto que a gente discute muito durante as nossas lives da Twitch, todo mundo que faz conteúdo e joga Forza Horizon discute sobre isso, é de onde vai ser ambientado o novo Forza Horizon 6. Desde o Forza Horizon 3, o pessoal pede no Japão. Eu acredito que deve ter uma burocracia muito grande para ter um Forza no Japão, porque não é segredo para ninguém que a comunidade está pedindo Forza Horizon no Japão há muito tempo. O pessoal gosta muito da cultura do Japão e eu, sinceramente, ia gostar muito também se fosse lá ou se fosse aqui no Brasil, por exemplo. Porque aqui a gente tem os nossos carros que a gente gostaria muito de andar com eles no Forza, mas, infelizmente, para a gente ter um golzinho quadrado no Forza Horizon 1, o Forza Horizon tem que ser aqui no Brasil. E seria muito top se fosse no Japão, porque os carros de lá são daora demais. Muitos jogadores estão dizendo que não vai ser no Japão o novo Forza Horizon, mas são tudo rumor. Eu pesquisei no fórum do Forza, no Discord oficial, não vi nenhuma informação assim forte que algum desenvolvedor falou que vai ser no Japão ou na China, que muitos jogadores estão comentando que pode ser na China, que é interessante a teoria da galera, porque desde o lançamento do Forza Horizon 5, a gente está vendo uma cultura forte da Ásia aqui no Forza Horizon 5. A gente tem muitos carros asiáticos, a gente teve evento sazonal aí só dos carros da Ásia, a gente teve aquele evento que veio o New EP9. O próximo update agora que vai ser anunciado lá para o dia 30, dia 31, a gente vai ter de novo o Ano Novo Lunar, que é uma comemoração lá da China. E 90% desses carros chineses que estão chegando para a gente aqui é só publicidade, os desenvolvedores não estão pagando nada, tanto é que a comunidade não está pedindo esses carros, o pessoal prefere muito pedir uns carros do Japão, carros alemães, americanos. Então essa proximidade da Playground Games com esses carros asiáticos aí, que está chegando a rudo para a gente, e esses updates aí com temática de Ano Novo Lunar, é a probabilidade mais forte que os jogadores têm hoje para saber onde vai ser a nova temática do Forza Horizon. Mas comenta aí, você gostaria que fosse na China? Eu acredito que vai ter os jogadores que vão comentar aqui como foi lançado o novo Forza Motorsport no ano passado, é difícil lançar um Forza Horizon 6 esse ano. Eu também acho interessante essa informação, mas o Forza Horizon 3 e o Forza Motorsport 7, eles não tiveram um intervalo muito grande entre o lançamento deles, e os dois tiveram muito sucesso, tanto o Forza Horizon 3 quanto o Forza Motorsport 7. E depois do lançamento do Forza Horizon 5, eu vi que a desenvolvedora Playground Games que faz o Forza Horizon, ela consegue trabalhar independente do Forza Motorsport, ela não precisa mais do Forza Motorsport, tanto é que a física do Forza Horizon 4 e a física do Forza Horizon 5, você percebe muita diferença na questão da suspensão e do freio, e do nível de aderência que, na minha opinião, no Forza Horizon 4 é um pouco melhor. Então, a desenvolvedora Playground Games, ela pode ser capaz de criar um novo aerofólio, que, mano, na gringa, todo mundo reclama desse aerofólio do Forza. No Forza Horizon, o aerofólio era muito top, combinava com qualquer carro. Já esse aerofólio atual do Forza, o pessoal não aguenta mais, e tomara que esse novo Forza Horizon traga um novo aerofólio pra gente. Pelo menos, tem muitos carros que estão chegando pra gente aí com a nova modelagem, que vem com a aerofólio original, e eles colocaram a mesma física do aerofólio do Forza, nos aerofólios originais de alguns carros. Isso é muito bom, é uma coisa que muita gente tava pedindo, sinal que eles estão dando moral pro pessoal lá do fórum oficial do Forza. E se eles derem muita atenção ao fórum do Forza, eles vão trazer um Forza Horizon muito bom pra gente, pelo menos em questão de experiência online, né? Porque aqui a gente não tem a opção de fazer aquela playlist de corridas que a gente quer correr, em particular com os amigos. A gente tem que entrar em uma por uma, que é uma coisa muito chata. Então, os caras têm a faca e o queijo na mão pra trazer um Forza Horizon muito bom pra gente. E se eles aproveitarem essa física aqui, a chance da gente ter problemas de bugs é muito pequena. Mas eu gostaria de saber de você, você acha que vai ser lançado o novo Forza Horizon esse ano? Eu acredito que no final do ano que vem. E você acredita que vai ser lançado na China por causa dessa proximidade com a Ásia? Comenta aí que eu quero saber, eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí